São os mesmos acordes, só trocar um pouco para o outro, mas olha, investe-se. Só se troca um dois lá. Olha, olha. I met a girl that was in me. Oh, 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 oh. abadist with an old way. Hang on, hold on, hold on, Phil. Questão Boa, Man. Olha, Man, let us do this, Phil. What do you do is do? Música Obrigado!